Fala galera, hoje eu quero mostrar essa criancinha aqui, uma placa difícil hoje no mercado, uma RX 5500 de 4GB da EVSI, logo logo começaremos os testes com ela, vou segurar ela até lançar o Butterfield de 2042, ela tem 3 portas, DisplayPort e uma HDMI, e tirada de 8 pinos, é uma placa que o mínimo é em 600W e 80C para segurar ela, por quê? Porque eu já testei de 500 e ela estava desligando, então eu recomendo, mas está bom, hoje está tudo muito caro, essa placa aqui, tinha passado por um amigo e a gente fez o negócio novamente, ele voltou ela, então como ela é muito rara hoje em dia, segurar ela até fazer esse Butterfield aí, logo ela já vai ser montada com algum PC aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gostei e compartilhe isso aqui no nosso canal galera, valeu!